Elvis Presley é talvez uma das personalidades mais invejadas do mundo. Basta ver como até os dias de hoje há muitos imitadores de Elvis. Alguns mesmo chegam a imaginar serem a própria reencarnação do ídolo. Eu até tenho uma publicação de 1991 intitulada Eu Sou Elvis. Esta publicação lista uma série de imitadores de Elvis Presley, mas o assunto de hoje não é esse. Mas, além dos motivos óbvios para querer estar na pele de Elvis Presley, havia outros pequenos mimos. Por exemplo, qual homem não gostaria de receber o presente que Elvis recebe como contado na história de hoje? Certa noite, Elvis estava com seus amigos em Graceland, quando o tio Vester liga, interfona do portão, dizendo que havia uma grande caixa para Elvis. Os caras se perguntaram o que era, do que se tratava. E o tio Vester disse que o entregador disse que era uma caixa contendo alguns cães. Elvis disse que não precisava mais de cães e que podia mandar de volta. Então, o tio Vester dispensa o caminhão. Acontece que dentro da caixa havia duas garotas do Mississippi, que acharam que seriam um ótimo presente para Elvis. Elas começaram a se debater dentro da caixa e o motorista as libertou. Elas foram embora sem conseguir ver Elvis. Elvis, forever.